Olá clientes e amigos da Shinerai Motopass Vilarinho, tudo bom com vocês? Espero e desejo que sim. O vídeo de hoje é para estar ajudando comerciantes ou para quem quer empreender no ramo de motocicletas. Você que tem oficina, você que já tem loja ou você que quer montar uma, mas quer trabalhar com peças para motos importadas ou adicionar esses itens no seu estoque, me procure, me contacte através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Temos um grande estoque aqui para poder servir e lhe ajudar. Trabalhamos com várias marcas como Shinerai, Trax, Iros, Kazinsk, Sundaude, Talijoy, Greensport 150, Amazonas, Daele Mensage, Yamaha Jog e muitas outras. Em destaque aqui, Shinerai Max. Você que está em procura de peça para a Shinerai Max, vou mostrar o modelo para vocês. Ela é bem parecida com a Titan 2013. Então, o que acontece? Muita gente precisa de peça e às vezes não encontra. Roda, pneu, motor, carenagem, tanque, farol, principalmente farol e carenagem para sua moto, o pessoal fica aí muito sem assistência. Mas aqui na Shinerai Motopass, filarinha, você encontra esse setor aqui da Shinerai Max. Então, aqui a gente tem peças mecânicas, peças estruturais do chassi, temos carenagem, temos farol, temos muita coisa. Aqui acima tem caixa aqui com mais carenagens, para cá também. Então, interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986-48-5098. Entre no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, assine as notificações, não perder nada, tá? Nada a respeito sobre Shinerai Max e também Shinerai Motopass, filarinha. A gente vai liberar vários vídeos aí para você que quer trabalhar com revenda, aumentar, ter um lucro, aproveitar a pandemia. São produtos muito solicitados. Tchau.